Vamos lá, vamos apresentar essas meninas, a gente tem mais duas convidadas aqui, que é o seguinte, no intervalo do Grenal, eu tava lá no Grenal, na torcida mística, e pediu no telão um pedido de casamento com um coraçãozinho e tudo mais, e a gente ficou curioso pra saber quem eram aquelas duas meninas que estavam pedindo em casamento, por favor, qual são o nome de vocês e o que aconteceu, como é que foi esse pedido, como é que vocês foram parar no telão da arena, muito bom dia para as meninas que estão aqui conosco. Bom dia, eu sou a Juliana, que fiz o pedido, né? E tu quem é, por gentileza? Eu sou a Nicole, que foi pedida. Deixa eu te fazer a primeira pergunta, por que tu não falou não só de Galeada? Tinha 45 minutos. Só pra ver o estado de fazer o... Ela ia desmaiar já, um normal, tu imagina se eu digo não. Porque eu sou um fanático por olhar no YouTube pedidos de casamento, e eu gosto dos pedidos de casamento feitos em... Em público. Não, em shopping, na... Como é que é? Na... Praça de alimentação. Na praça de alimentação, porque eu... Todos os pedidos feitos em shopping, praça de alimentação, merecem o não. Merece o não, porque alguém que programa isso, tá? Merece o não. Mas eu perigo o seguinte, o quanto da arena foi envolvida, tipo assim, precisou falar com eles? É, eu ia comentar isso. Porque como eles mostraram na câmera lá, como é que foi esse... E tinha uma artezinha bonitinha pra vocês? É, como é que foi esse... Como é que... O que que antecedeu aquele pedido? Então, na verdade, eu tive todo o apoio da arena, né? A gente foi num jogo antes, um tempo antes, e daí ela me comentou... Não foi contra o Flamengo, né? Não. Não. Tá. E daí ela me comentou que ela sempre quis aparecer naquela câmera do beijo, sabe? Sim, sim, sim. Tem no intervalo, é. É. E daí, a gente achava meio impossível, enfim, por vários tabus, né? E daí eu disse, ah, vou entrar em contato com eles, ver se é possível, né? O máximo que eu vou ouvir é um não, né? Sim. Um não eu já tinha. E daí eu resolvi, liguei pra lá, eles pediram pra eu mandar e-mail e... Foi rápido aí. Contou a história de vocês. Aí por isso que tu pediu a lei de casamento também, né? O máximo que tu ouviu era um não. Um não. Exatamente. Há dois anos, há dois anos, o Inter não faz um gol na arena, tá? Só pra informar. Há dois anos, só uma informação. E ela fez. Não, não. O que eu queria falar é o seguinte. Tinha algum tipo de recomendação, eu vou... Como o Inter não faz gol na arena há dois anos, é quase impossível disso acontecer. Mas se tivesse o Inter ganhando, mesmo assim, teria o pedido? A arena, tipo assim, olha, vocês vão lá, se o Inter não tiver ganhando, tiver empate. Se o Inter não tiver ganhando, não tem. Tinha algum não deles pra não rolar? Não. Não tinha. Não, não tinha, não. Não tinha acontecer de qualquer jeito. O meu medo era o Inter ganhar, e daí ia ser uma coisa absurda. Ia ser frustrante. Tá, mas a gente sabe que não ia acontecer, mas... Eu tava confiante no time, mas só que imagina se ganhando, dizendo que a gente gosta de dar das árvores. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Juliana. É que ela não entendeu, foi o seguinte, ó. Quando escalaram a parede, uma olhou pra outra, já meteram um high five, assim, ó. Hoje vai dar. Juliana, deixa eu fazer uma pergunta que é o seguinte, ó. Não, mas a Nicole não sabia que ia se pedir. Pois é, é isso que eu queria perguntar. Tá, tu entrou em contato com a Rena pra falar de colocar vocês na câmera do beijo, ou aí já te veio... Vou pedir em casamento. Como é que foi? Não, já foi direto o casamento. Ah, tu já tava lá. E você... Mas ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada. Não me enganava de mentir. Tá, e tu não desconfiava? Eu tive que mentir pra ela um mês e meio. Essa é a pessoa que tá contigo. Fez toda uma cena pra eu ir arrumada pro estádio. Essa pessoa que tu falou sim. Mas é a Renault que te escondeu uma coisa dessa. É a Renault que te passa a moletom e ela falou, não, vamos lá, mas... Nicole... Que bom. Nicole, né? Nicole. Nicole, há quanto tempo vocês namoram? Oito meses. Oito meses. Como é que vocês se conheceram? Quer contar? Quer contar? Não, pode contar. Ela é amiga da minha irmã há 15 anos já. E aí tu ficava... Já tava de olho já. Cara, na verdade nunca teve, assim, essa... Ou seja, ela te conheceu e tu era criança. Essa malícia, exatamente. Caraca. Mas vocês têm uma diferença de idade, né? Ela te pegou no colo? Sete anos. Ela te pegou no colo quando tu era criança ou não? Bah. Para, Potter. Tá pegando agora. É? Tá pegando agora, né? Tá, mas conta. E aí há oito meses vocês namoram. E aí a ideia da Juliana foi, eu vou pedir essa coisinha em casamento. É isso. E aí rolou? É que ela tava num beco, né? Eu falei que teria que ser com um cavalo branco, né? Então eu acho que ela arrumou um jeitinho de não precisar alugar um cavalo branco. Lote cristal. Não, na verdade tinha um cavalo branco, tinha um cavalo cansado lá, chamado Inter. Um cavalo branco. Era vermelho. Vai ser um cavalo cansado. E o quão gremista vocês são? Frequentam arena, são sócias? Como é que funciona? Eu frequento bastante. Por causa do meu emprego, na verdade, eu deixei de ir um pouco com o meu trabalho pela noite, né? O que que tu faz? Mas sempre que é possível eu sou cozinheira. Então o turno da noite é pesado, todo mundo sabe como é que funciona, enfim. Os cozinheiros sempre pegam as pessoas pela barriga, né? Cara, casar com cozinheiro deve ser bom demais. Casar com cozinheiro deve ser beleza, hein? Não, não é não. Porque é só eu que cozinho. Temos a primeira crise no nosso momento. Pediu em casamento no domingo e já estamos... Mas aí eu pergunto pra vocês, vocês gostam de ficar conversando assim em casa? Tudo bem, que a profissão de vocês é diferente, né? Mas eu trabalho das três às meia-noite, onze e meia. Aí vocês querem chegar em casa e cozinhar de novo? Mas certamente tu já fez um prato especial pra ela algumas vezes. Quando tem tempo, nas folgas... É, Nicole, eu não fico fazendo piada pra minha namorada em casa. Fá, sim. Claro que fico. Às vezes os caras chegam, eu tô num pôr de gasolina e aí vem o frentista. Pô, meu, conta uma piada aí. É? E aí tu fica sem jeito, assim. Eu conto sempre a piada da caveira, né? Qual é? Agora vai contar. É que a caveira chegou no bar e pediu uma cerveja e um rodo. A caveira, tá ligado? Pra quem não entendeu, tá muito boa a piada. É por isso que ele não conta a piada, viu? Não, a pessoa pediu uma piada, deu uma piada pra ela. Não pode reclamar. Mas aí, a boa... É a mesma coisa que eu encontrar uma atriz ou um ator pornô e pedir pra trepar com ele. É verdade. Não, é verdade? Um ator pornô. É a produção deles, é? Botou a fiada de Cancun. Eu tava precisando falar. Agora a da Juliana. Eu tava muito tempo sem falar, cara. É, exatamente. Juliana, o que que tu faz da vida e a tua relação com o Grêmio? Eu sou empresária. Eu tenho uma empresa de eventos e treinamentos. Vai, já fala o nome aí, porque não tem pi hoje. Tá tudo liberado. Hoje é dia 5. Hoje é dia 5. Hoje é só alegria. Se tu quiser, Juliana, já sai e vai pro comercial. Já fala bem pertinho, assim, no microfone. Pode falar o nome da empresa aí. É IK Treinamentos, tá? A gente vai fazer uma imersão presencial agora em janeiro. aqui em Porto Alegre. Queremos todo mundo lá. É um dia inteiro? São 3 dias. Ela não faz pra palestra? É desenvolvimento pessoal. Ah, eu já fiz isso aí. Eu fiz na Humanize. Não é esse negócio? Que é a principal inimiga dela. Que é a concorrente. Obrigado. Eu trabalho na Pepsi. Já tomei uma Coca-Cola, já. Olha aqui vocês, ó. 30 segundos o comercial da Juliana. Olha aqui vocês no Diário Gaúcho. Vou tirar uma foto depois. Casamento à vista. Pedido de casamento de Juliana e Nicole. A pergunta que não quer que ela é a seguinte. Só deixa ela terminar. Quando é que é o casamento? Tá, vamos voltar uma coisa antes. Eu já sei. Primeiro fala mais da tua empresa. Vai. O que que tu faz exatamente? Tá falando que ia ter 3 dias de imersão e a gente atrapalhou. Por favor. Então, vai ser de desenvolvimento humano em várias áreas. Mental, físico, financeiro. Então, engloba bastante coisa. A gente trabalha com um coach também. Para, Duda. Nós estamos focados aqui, cara. Mas é o nacionalismo. É o cara que mais beija aqui. Não, parabéns ao fotógrafo. Duda, pega a foto. É o 44 mil pessoas. Fernando Gomes. Parabéns ao Fernando Gomes que pegou no momento do dele. Sim, ele olhou pro telão, procurou as gurias e me deu pra lá a câmera, né? Gurias, eu não quero estragar o clima, mas é que eu vou ter que dar uma notícia pra vocês porque eu casei no início desse ano. E é o seguinte. Piora. Vocês estão preparados. A Kátia tá ouvindo? É, a Kátia tá ouvindo. Eu sei, mas ela vai concordar comigo. Vocês estão preparadas para a avalanche de boletos? Sim, já vivemos nessa realidade. Até mais. Existe uma possibilidade de a gente ser convidado? Pode falar que não. Não, não, não. Não, eu já temo. Não existe, Luciano Potter, muito obrigado. Juliana e Nicole. Calma aí, só aqui, nós vamos responder ainda. Existe uma possibilidade de ser convidado? Para, meu. Existe, existe. Existe uma possibilidade. Depois a gente conversa. Aí vai convidar e não vai ir. Vai convidar e não vai ir. Quem tá ligando o rádio agora, a gente tá recebendo aqui a Juliana e a Nicole. Elas, rolou um pedido de casamento no intervalo do último Granal, no Granal 422. As gurias estão aqui conosco. E no Diário Gaúcho, vocês colocam assim, ó. Queremos dar mais visibilidade para lutar pelo nosso direito, que cada vez menos pessoas preconceituosas existem. Espero que seja um marco. Meninas, depois do pedido na arena, algum tipo de preconceito ou também algum tipo de, poxa, bacana, os meninas, apoio. Como é que foi lá? Nicole, por gentileza. Eu já senti a olhada aqui. Não, a questão do preconceito sempre vai existir, né? Acho que para qualquer coisa dentro do futebol, todo mundo já está, infelizmente, acostumado. Mas eu acho que nesse quesito a gente se surpreendeu, primeiro, pela repercussão que deu. E segundo, que é muito mais positivo do que negativo, entendeu? Então, acho que é bom a gente ver esse nível, sabe? Às vezes a gente... Eu falei para ela, ah, nem vamos ver as coisas ruins porque... É melhor você apegar só nas boas, né? Exatamente. Mas às vezes a gente acaba vendo, né? Obviamente a gente se abala um pouco. Mas acho que o mais legal foi ver outras pessoas que talvez nem conheçam a gente defendendo a mesma pauta, né? Então acho que é isso. O importante é a gente se apegar sempre nas coisas boas, até porque as ruins não levam lá nada. Parece que um monte de coisa aconteceu na arena, porque tipo assim, o Lomba faz aquilo, o Inter não aparece. Vocês têm um pedido de casamento de vocês lá, né? Ontem a gente recebeu uma outra personagem do Grenal também, que ela foi uma personagem do Grenal imediatamente após acontecer, que foi a Maikele. Ela tira a blusa ontem, a camiseta do Grêmio durante o segundo gol ou depois, e gira. E ela veio aqui e perguntava, ela disse que fez aquilo só para aparecer. Vocês viram isso também? A gente viu depois, na verdade. A gente viu depois. Mas não estavam no mesmo setor, né? O que vocês acham disso, assim? Porque também é uma mulher que está lá. O que vocês sentem disso que ela fez? É difícil. O corpo é dela, ela faz o que ela bem entender, mas... Cara, eu conheço força de mulheres que lutam o tempo todo para ter uma igualdade lá dentro, para poder viajar com o clube, para tudo. E ainda é muito difícil. E a gente vê uma cena dessa, querendo ou não, tira uma credibilidade, né? De um pessoal no geral. Mas, como a gente diz, isso acontece. Essas coisas não dá para a gente... Né? Então, é isso aí. É que eu só estou perguntando isso porque ela disse ontem aqui nesse microfone que ela fez por gosto. É, óbvio. Ela botou as fitinhas pretas nos mamilos por gosto. Planejado. Planejado. Foi tudo planejado. E a gente convidou a menina ontem para ver o lado dela. Porque todo mundo queria saber quem era, por que fez e como fez. E a gente queria saber jornalisticamente toda a razão. O programa foi criticado por ter chamado ela aqui. Eu vou convidar essa rapaziada para viver na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte é do caralho. Porque lá, só um lado é ouvido. Só um lado é ouvido. Então, essa rapaziada que não gosta de ouvir as pessoas, Coreia do Norte é do caralho. Ontem a gente... Passagem só de ida para lá que é legal. Até porque ontem ela veio aqui e falou o que ela tinha para falar e saiu. Isso aí. Ela ficou oito minutos no programa. E deu tudo o que deu. Tá encerrando. Eu preciso fazer uma pergunta para a Nicole. O que foi mais inacreditável? O pedido de casamento ou o gol do Rômulo? Vai da pergunta, cara. Vai da pergunta, cara. Parabéns, Rafael. Por favor. O gol do Rômulo. E nesta resposta maravilhosa, a gente agradece a Juliane e a Nicole. As meninas que pediram, que noivaram. Noivaram. No intervalo da Arena. Meninas. Qual é a data do casamento? Desculpa. Ainda não foi definida. Mas é ano que vem. É ano que vem. E vai ser onde? E vai ser onde? Também não? Ainda... Posso dar uma dica de quem casou? A gente aceita patrocínio. Vou dar uma dica para vocês, tá? Marquem o casamento numa véspera de feriado. Porque daí, para o resto da vida, vocês sempre vão comemorar o casamento. No feriadão. No feriado no outro dia. Boa dica. Lelê pensou isso. Pela primeira vez, Lelê. Os produtores da história do estado. Parabéns, Lelê. Meninas, muito obrigado pela presença. Parabéns pela ideia. Pela, enfim, pela felicidade que vocês transbordam. Pela leveza, né? Pela leveza. Muito legal. E pode ter certeza que isso inspira muitas meninas e muitos casais. Muitos meninos. Sejam eles meninos ou meninas. Assim, enfim, se espalharem por aí. Muito legal, tá? Posso só dizer uma coisa, então? Com o que tu quiser. Que as pessoas não deixem de fazer pelo medo. Porque ter alguém para julgar, sempre vai ter. Então, ser livre mesmo, talvez, quebrando um tabu positivo ou negativo, vale a pena. É libertador. Então, faça. É libertador, se fala assim. É libertador. Que nós temos três! Valeu, meninas. A gente vai para o intervalo e volta já já com mais Bola nas Costas. Atlântida, a rádio da galera. Atlântida, a rádio da galera.